. 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 Na feira da manhã perfeito, mano. Caixinha de presente. . . . Ó, feliz Páscoa aqui, Gui! Parabéns, Rê! Feliz aniversário pra você. Você é um cara lindo, maravilhoso. Muito importante na minha vida. Não é mesmo, Netanyah? Não é importante nas nossas vidas? É verdade. Muito importante. E está fazendo 25 aninhos. Sério, você é o melhor irmão do mundo. Tamo junto. Quero dar os parabéns pra quem nasceu hoje, ó, do signo de Ares. Que é uma pessoa muito especial pra todos nós Que é o Renato, mano, parabéns Renato Já dei parabéns pra ele no grupo nosso Mas pra deixar registrado aqui Meus parabéns, felicidades Dia 7 de abril é o seu aniversário Rê, quero te dar Feliz aniversário, muitos anos de vida Muita paz, muita saúde, tá? De última hora eu comprei um presentinho Só que não, quer dizer Não, mas agora eu tô te dando Tava aqui em cima, aqui é presente Com anos, mano, eu nem vi chegar Juro, mano Parece que era ontem que eu tinha 20 Parece que era ontem que eu fiz 19 E eu passo 5 anos, mano Juro, galera, acho que foi surreal Foi surreal mesmo Mas, mano, tô feliz Mais um dia de vida, mais um aniversário Infelizmente eu fiz aniversário na quarentena Porém eu não fui o único, né, mano A gente não pode reunir As pessoas, a gente não pode Fazer festa, a gente não pode fazer nada Então, mano, vai ser um aniversário sem festa Sem nada Mas, eu pretendo fazer meu aniversário E o after Assim que passar toda essa fase de quarentena Essas paradas Então, eu tirei hoje um diazinho de folga aqui em casa Vou ficar de boa hoje Né, mano, vou ler as mensagens de vocês Recebi bastante mensagens de vocês Então, eu vou tentar ler todas, tá ligado? Vou fazer o possível aí Porque eu recebi muita, muita mensagem E é isso, obrigado Pelo carinho Pela consideração a todos Anda bem corrido aqui as coisas Mas hoje eu peguei pra dar uma acalmada Tá bom? Tô muito, muito feliz E é isso, rapaziada Tamo junto Meninas, meninos 25 anos Bedin 25 anos Cara, eu agradeço a todo mundo Que me desejou um feliz aniversário Hoje eu tô completando, mano 25 anos Nem parece, eu sei Sendo modesto, tá ligado? Mas, mano, tô ficando velho, hein? Eu vou falar, velho Olha, não é pra nada não Eu queria estar igual esses patinhas aqui, mano Cara, eles estão de boa na lagoa Eu nunca vi eles assim, ó Olha lá, as patinhas de fora Olha aí, ó Parece uma perna de frango E isso aí Que boa na lagoa Patinho Tá de boa na lagoa Só curtindo o dia mesmo Perto da água Eles adoram ficar perto da água Pergunte a qualquer corredor de verdade Não importa se você vence por um centímetro ou um quilômetro Vencer é vencer Não importa se você vence por um centímetro ou um quilômetro Ou um centímetro ou um quilômetro